Setembro Amarelo, uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Segundo a OMS, mais pessoas morrem em resultado de suicídio do que HIV e alguns cânceres ao redor do mundo todos os anos. Então é um problema de saúde pública. Pensando nisso, nesse mês de reflexão, nesse mês de prevenção e conscientização, eu resolvi fazer uma lista de livros que falam sobre suicídio. Mas não só de livros que falam sobre suicídio, mas também de livros que falam também de uma outra causa, que é uma das causas que mais levam ao suicídio que à depressão. Então eu fiz esse vídeo, resolvi fazer esse vídeo para falar, para indicar livros de ficção e não ficção sobre o tema. Roda a vinheta! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje, como vocês já sabem, eu vou indicar alguns livros para a gente pensar, para a gente refletir sobre essa questão do suicídio e também de patologias psíquicas, tá bom? Mas antes de falar aqui, de mostrar minha lista de leitura, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações, para que você veja mais vídeos aqui do canal, para me ajudar, porque a plataforma não está entregando os vídeos e a ideia é que esses vídeos cheguem para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça. Então, qualquer engajamento que você puder fazer aqui, comentário, like, compartilhamento, assistir a mais vídeos, assistir os vídeos até o final, Então, eu agradeço muito, porque vai ajudar muito o canal, beleza? Então, vamos para essa lista muito importante. Eu não sou especialista na área, gente, longe disso, mas posso dizer para vocês que, não em relação ao suicídio, evidentemente que não, mas em relação à depressão, e isso eu tenho falado para pouquíssima gente, poucas pessoas sabem, mas não é nem uma vergonha falar, porque muita gente tem passado por isso, venho fazendo um tratamento contra a depressão há alguns meses. Então, às vezes é difícil com que as pessoas entendam a situação de quem passa por isso. Eu acho que eu tinha uma noção, eu não era preconceituoso em relação a isso, acho que longe disso, mas eu só fui ter profundidade no assunto quando eu mesmo passei a ter inúmeros sintomas de um transtorno depressivo ansioso. Então, eu sei que tem muita gente hoje em dia que toma medicação para isso, muita gente vai tomar a vida inteira, é uma coisa absurda dessas nossas gerações, da nossa sociedade atual, mas é o que a gente tem para fazer. Então, eu acho que quanto mais nós falarmos sobre o assunto, melhor. Isso ajuda, isso faz com quem não é atingido por essa doença horrível, criar consciência e entender todo o problema. Estou falando só da depressão, mas há tantos outros, né gente? E tudo isso como forma de levar ao suicídio. Então, só para dizer para vocês que eu estou longe de ser especialista, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu só estou indicando leituras que fiz e que acho que talvez sejam importantes para você começar a caminhar um pouco dentro do tema. Tá bom? O primeiro deles é o Demônio do Meio Dia, do Andrew Solomon, um best-seller mundial. Eu estou lendo esse livro ainda, tá gente? Estou achando incrível. Ele é bastante profundo, assim, ele é uma bíblia quase da área. Não sei o que o pessoal acadêmico acha disso, mas, assim, conquistou muitos leitores nos últimos anos, né? A década aí de 2000 e 2010, leu bastante o Andrew Solomon. E acho que é um livro importantíssimo para falar sobre o suicídio. Na verdade, sobre depressão, porque ele escreveu um outro sobre suicídio, que é a minha segunda indicação. E esse é o livro já faz uns dois ou três anos, que é o livro Um Crime da Solidão, reflexões sobre o suicídio, né? Então, naquele primeiro livro, O Demônio do Meio Dia, ele fala dele mesmo, né? Porque ele, enfim, ele passou por uma depressão e o suicídio aqui é de uma pessoa querida. Então, é um livro também que ele passou, assim, além de ser uma pessoa da área, ele passou por experiências muito próximas a ele. O outro livro que eu indico agora é um livro de ficção, que é Os Treze Porquês, do Jay Asher. Esse é um livro que ficou famoso por uma série da Netflix, se eu não me engano, né? Eu li o livro, vi a série, não gostei de algumas coisas na série, mas eu acho que está numa linguagem bastante interessante para jovens. Há um índice bem grande também de jovens que cometem suicídio. Então, talvez seja um livro interessante para conversar com essa galera, né? Então, que fala uma linguagem mais próxima deles. Então, talvez seja um livro interessante aí para ser lido. A minha próxima indicação é um livro que eu recentemente resenhei aqui no canal, que é o livro Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. Literatura de ficção brasileira contemporânea sobre um psiquiatra que também começa a sofrer de melancolia. A palavra melancolia é que era usada no momento histórico onde essa história se passa e depois começam a falar de depressão, né? Mas é um livro muito interessante para refletir um pouco sobre essas questões mais, como eu vou dizer, médicas mesmo, como a própria medicina encara essas patologias psíquicas. Se tem um livro que machuca, é o livro Crocodilo, do Javier Compreiras, também ficção brasileira contemporânea. Não há muito segredo, logo no começo, um personagem se suicida. É um jovem de bastante talento, que já é, apesar de jovem, reconhecido na sua profissão. Tem um status já, assim, de reconhecimento da sua trajetória, mas que comete um suicídio. Se joga no seu apartamento e a família vai tentar lidar com aquilo, mas principalmente o pai. A romance aqui se foca no pai, que é um jornalista, que já não tinha tanto contato com o filho. Sabe aquela coisa já de serem adultos e não terem tantas afinidades? E, de repente, um pai que se vê com um filho que se matou e o que fazer com a vida a partir disso. Então, é um livro bem interessante para a gente pensar sobre esse tema. Jean Starobinsky escreveu um livro de não-ficção chamado A Tinta da Melancolia, que é um livro sobre a história da tristeza. Então, é um livro também interessante que dialoga muito com esses temas. É um tema correlato aqui do que a gente está falando. Indico também um ótimo livro de ficção, que é O Céu dos Suicidas, do Ricardo Lízias, que é um personagem que precisa lidar com o fato do seu melhor amigo ter se suicidado e ter dado sinais de que isso poderia acontecer e ele não percebeu. Então, como ele lida com isso? Até o título eu acho lindo, né? Porque, dentro de uma crença cristã, quem tira a própria vida não teria lugar no céu. E aí ele vai refletir, existe um céu para os suicidas? É realmente um livro bastante impactante. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Yven, Niven, é um best-seller juvenil que virou filme também e que aborda esse tema. Então, fica aí mais uma indicação. E para terminar a minha lista, tem outros livros, é claro, sobre os temas, né? Mas esses que eu conheço e que são mais falados, que é do Christian Dunker, Uma Biografia da Depressão, que é um livro de não-ficção também, que discorre sobre a genealogia da depressão, explorando os temas de tristeza e de melancolia. Tá ok, gente? Então, aí temos nove livros que eu indico para vocês refletirem, para vocês lerem e começarem a entender um pouquinho do tema e tantos temas correlatos a esse tema principal. Que é tema dessa campanha do Setembro Amarelo no Brasil. Beleza? E aí, você já leu algum desses livros? Você conhece outros livros que toquem nesse mesmo assunto ou nesses assuntos? Eu peço para que você, se sim, as duas respostas, escreva aqui nos comentários o que você achou desses livros, quais são esses livros, tá bom? Porque assim mais gente pode também entrar em contato com essas leituras. Beleza? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!